Pessoal, lote número 1 por conta do Banco Bradescão, Bradescão do Brasil, esse é um 26420 2021-22 Observação do seu P, pessoal, sempre pela linguagem simples, mas procurando sempre acrescentar algo, né, pra vocês na hora da decisão da compra Vamos lá ver o que o seu Pedrão fala sobre o lote número 1, ele vai falar se funciona ou algo parecido Estou escutando junto com vocês, eles vão mandando pra mim, escreve no lote, mando, eu só vejo na hora do leirão, vamos lá Esse lote 1, 26420, ela funciona, tá, na partida, com duas baterias grandes, bateria boa, dois pneus dianteiros 90%, os pneus traseiros ruim, 60% de borracha, o caminhão é novo, o caminhão automático funciona Beleza? Caminhão automático funciona, os pneus da dianteira são bons, traseiros não, né, duas baterias ele falou que precisa Então é isso aí, ele já dá aqui mais ou menos uma leitura pra vocês, pra vocês possam tomar melhor decisão É um adicional, além disso 78 fotos, olha o compromisso nosso com vocês Vamos nessa, valendo então o jogo, bora, 286 mil, ô bora moçada, 286 mil, 286, 288, alguém paga Estou falando de 525 mil de flip, hein, 525 mil de flip, ah, não veio pela tabela flip, eu sei, o caminhão é um pouco mais específico Está aí, olha a margem que você tem, olha a oportunidade, o caminhão funciona Vamos embora, 286 mil, vem, Lilão, 286 mil, 88, alguém paga ou não? 86, vai, 286 mil, se bora nessa, 86, e aí você tá ligado, 286 mil, uma, 280 e 6 mil, duas, vem Ninguém mais? 286, eu posso vender, eu posso vender, 88, em 90, vamos embora, 290, agora, 290 mil, 290, agora, valeu, 290, em 92 ou não? Em 92 ou não? Vamos nessa, Lilão, 290, parou, 290, Espírito Santo, agora, vem Palmeiras, agora, 290 mil, uma, 292, agora, valeu, Palmeiras, agora, 292 mil, tem margem, tem margem, tem margem 294, quem paga, quem paga, 292 mil, parou! Posso vender, 292 mil, e aí, você tá ligado? 292, última chance, 292, vem, 94, viu, velha, não perde não, não perde não, vender a 55 da tabela, 292 mil, liga mais, vou vender, 292 mil, última consulta, o caminhão traçado, ó, mora, ó, mora, nossa, 292, liga mais, liga mais, autorizado, hein, 292 mil, parou! Viva, 292 mil, pode colocar aí, vamos lá, lote número 2 agora, lote número 2, lote 2, vamos nessa, Lilão, vamos nessa, lote 2, é um Tector, uou, 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 Bitruque, esse aí, Tectorzão, Bitruque, mais um Banco Bradesco, e aí, vamos nessa, moçada, cumpre, 268 mil, isso, tem 113 mil quilômetros rodados, vamos ver, vamos ver aqui, seu Pedrão, Pedro, esse é o lote 2, vamos escutar, esse é o Vectecto, lote 2, ele funciona na partida, com duas baterias pequenas, 24 volts, todos os pneus, ruim, todos os pneus, ruim, tá, caminhão só no chassi, caminhão automático, um pequeno trincado no para-brisa, o caminhão é bom, o caminhão funciona completo, o motor. Pessoal, então assim, você me falou, nenhum pneu presta, eu falei, não é, então assim, eu sou o vendedor, quanto mais caro eu vender, mais nós vamos ganhar de comissão, mas é isso que vale, não é, não é, o que vale é ter clientes fiéis, né, a gente perpetuar o nosso negócio com confiança, não vendendo só mercadoria, mas vendendo confiança, você tá falando que os pneus são ruins, eu poderia ficar calado, mas não, olha lá, 70 fotos pra vocês, de novo, 70 fotos, não é, compromisso nosso com o cliente é esse, certo? Vender a verdade, sempre a gente faz o possível, é claro, vícios ocultos podem acontecer, isso é um leilão, mais 113 mil, KM4, 144 de tabela, bora moçada, pega o brilho, 272 mil, vem comigo moçada, 272 mil, 74 agora, pra pagar toda hora, 74,6, quem paga, bora 274 mil, 274 mil, 76 agora, bora 276 mil, Minas Gerais, 78, Espírito Santo agora, o Brasil todo com a gente, bora 280, 280 mil, ei, vem comigo, vem lá, 82, 84, quem paga, 284 mil, se bora nessa, pega o brilho, bora 286, 86 mil, vem lá, 86, 88, 88 mil, agora, 94, Rondonópolis, Mato Grosso, em Minas Gerais, de novo, 96, Rondonópolis, todo com a gente, bora 296 mil, em 98, não, bora, estou autorizado, ei, preparados ou não, 296, posso ligar o contador, pra mim, deu preço, eu estou autorizado, 98, 300 mil agora, valeu, Mato Grosso, 302, 302 mil, vem 304, 304, quem paga, quem paga, quem paga, 302 mil, uma, 302 mil, duas, ei, parou, 302 mil, é a última chance, 304, Rondonópolis, 304, liga mais, preparados, contador valendo, o preço agora é com vocês, vem comigo, 304, op, 304 mil, última chance, foi a venda, viajou, Rondonópolis, foi, lote número 3 agora, lote número 3, vamos lá, lote número 3, vem pra pista, é uma trance, já do modelo, 22, 23, botou bem, 22, 23, é botou, deixa eu ver, 23, atenção, não, 123 mil, parou, esse é uma trance, furgão, é novo, um modelo novo, 22, 23, aí, você tá ligado, 25, vambora, não, 125 mil, quem paga mais, 25, vem, 27, ou não, 125 mil, posso vender, 125, 27, já, Rondonópolis agora, valeu, Felipe, vambora, 29, perdeu, é Goiânia novamente, vambora, 129, vambora, paga 31, ou não, vambora, 129 mil, vem no Ilhão, agora 129, eu posso vender, agora tá nova, agora 131 mil, valeu, agora 131 mil, vamos escutar a observação do senhor Pedro, peraí, peraí, vamos escutar. Isso o lote 3, a Ford Transiste, ela funciona, tá, com a ajuda de uma ponte, auxiliar, 4 pneus, tudo 80%, pneu de estepe 60%, faltando a carenai do retrovisor do lado direito, tá, a pintura tá boa, ela tá com um pequeno amassado na porta traseira, do lado esquerdo, mas ela funciona, tá completinho o motor. Beleza, beleza, senhor Pedro, então boa ela, estruturada, 133 mil e quatrocentos oferta, vamos embora o Ilhão, 133 mil e quatro, calçada de pneu, 35 também, vamos embora o 135 mil, quem paga mais, vamos embora o Ilhão, venda do barato, vamos embora o 135 mil, vamos vender, 35, 37, 37 mil, sim, vamos embora essa Ilhão, 137 mil, quem paga mais, vamos vender, 137 mil, uma, 137 mil, duas aí, liga mais, ó, incremento de mil conto, só redondo picado pra mim, vamos embora, ó, quem me paga mais, só pra ficar 138 mil, vamos embora o Ilhão, vamos embora, 137, contador valendo, e aí o incremento vai de mil, vamos embora, aí o incremento vai de mil, vamos nessa, vamos embora, 137 mil, 137 mil e quatro, vamos embora o Ilhão, 137 mil e quatro, 38, é mil pros dois lados, 138 mil, vamos embora, 139, 39 paga, não vai perder, ganha 10 segundos, hein, 138 mil, para, 138, última chance, 138 mil, op, op, condicional, hein, 138 mil, Bradesco é bom de negócio, seguimos com o lote número quatro, é o Estralis 1480, novo também, vamos lá, vamos lá pro seu pedrão, Uou, 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 bora, esse aqui é um 480, 22, 23, bora, esse Inverco Estralis, lote 4, funciona, com duas baterias grandes, funciona na partida, os pneus traseiros, tudo borrachudo, tudo 70% de borracha, caminhão com a bomba hidráulica, só no jeito de pegar e trabalhar, um pequeno detalhe, o parabriso trincado, parabriso trincado, calçado de pneu, vocês escutaram? Vai com a bomba hidráulica atrás, ô, uou, bora, trabalhar, igual eu falei, pegar e botar pra trabalhar, o caminhão novo, novo, deu toda hora, vamos nessa, vamos nessa, vossa, 22, 23, tem só 126 mil quilômetros de soldados, o parabriso trincado foi o defeito que o senhor puto falou, pegaram, pegaram, como diz o Marçal, pegaram o código, pegaram o código, bora, uou, bora, uou, 380 mil e oitocentos, valeu, uou, bora, 380 mil e oitocentos, 380 mil, quem paga mais, quem paga mais, eu posso vender, 82, quem paga, 82, 84 mil e oitocentos, valeu, 384 mil e oito, agora valeu, 384, quem paga mais, quem paga mais, vamos embora, 86, valeu, 88, agora não valeu não, 388 mil, vem comigo, vamos embora, 388 mil e oitocentos, é Brasília, valeu Brasília, 388 mil, quem paga mais, eu posso vender ou não, eu posso vender ou não, é 2022, 23, com 126, tá com a bomba hidráulica, é pegar e botar pra rodar em novo o caminhão, vamos nessa, não, 388 mil, 88, 90 e 2, agora valeu, 392, 94 e 6 mil, valeu, 396 mil, posso vender, contador valendo ou não, 396 mil, uma, 396 mil e oitocentos, duas aí, preparados, oferta de Brasília, alguém paga mais ou não, 300, contador valendo, 10 segundos, hein, vamos embora, 396, fechando, 98, 400 mil, quanto valeu, 400 mil e oitocentos, valeu, 400 mil e oito, 400 mil e oitocentos, eu vou vender, 400 mil e oitocentos, bora, 402 e 4, 404 mil e oitocentos, parou, 404 mil e oitocentos, a última chance, 10 segundos, tá no automático, olha os plásticos lá no interior, 404 mil e oitocentos, parou, vendi condicional, valeu, pertinho também vai liberar, próximo lote, próximo lote, número 6, 24280, isso, bora, 24280, banco bradestical vendendo, pessoal, bom caminhão, hein, bom toda hora, deixa eu ver, 24280, um dos caminhões mais comerciais do mercado, esse um 1313, bora lá, 73 votos, mais um vídeo, é no capricho, é no capricho, vamos escutar, senhor Pedrão, esse 24280, lote 6, ele funciona na partida com duas baterias boas, grandes, com a carroceria de ferro, gaseira, o assoalho todo forrado com borrachão, pneu de até 100%, os pneus traseiros borrachudos, 70%, recapado, caminhão completinho, funcionando na partida, beleza? Que que é isso, hein? Dá na chave e vai trabalhar, vai trabalhar, paga hoje o retiro do pátio, pô, só não vem me entregar amanhã, porque amanhã é feriado nacional, senão eu entregar amanhã, certo? Paga hoje, eu tiro do pátio hoje se der tempo, você que é de Goiânia, tá aqui perto, né? Vambora, vão ver o que que dá? Vamos nessa, moçada, vambora, 175 mil, valendo! Vambora, 177, deixa eu arredondar esse picado aqui, vamos arredondar esse picado, vambora, moçada, vambora, quem me confirma, 76 aí, vambora, 176 mil, alguém paga, vambora, 75 mil, 200, valeu, 175 mil e dois, Uberlândia, 76, agora valeu, vambora, 176 mil, e aí, 8 mil, quem paga agora, vambora, 176 mil, quem paga mais, quem paga mais, 176 mil, eu posso vender, eu posso vender, vambora, 78, já viu, palmas lá no Tocantins, agora, vambora, 178 mil, valeu, palmas no Tocantins, vambora, 178 mil, 80, quem paga, 80, quem paga, vambora, vambora, 178 mil, vem comigo, moçada, 178 mil, posso vender ou não, posso vender ou não, 178 mil, uma, 178 mil, duas aí, liga mais, liga mais, 80, 80 mil, Uberlândia, agora, valeu, Uberlândia, 180, 82, alguém paga, não, ora, 180 mil, posso vender, eu posso vender, 180, 180 mil, liga mais, 180, última chance aí, 180 mil, vem comigo, lelão, contador valendo, bora, vambora, eu estou autorizado, hein, 10 segundos, 180 mil, liga mais, vambora, viajou, Uberlândia, se alguém tiver interesse, fica no repasse aí, podem confirmar até o final, certo? Beleza? Seguimos aqui com o lote número 9 agora, lote número 9, mais uma espreita numa van, também, é uma cargo, né, é uma furgão, 2013, modelo 14, 80, 62 mil e quatro, é isso? Vamos para o lão, 62 mil e quatrocentos, valendo, 62 mil e quatro, quem paga mais, quem paga mais, 62 mil e quatro, ele não, 63, alguém paga ou não, ora, 62 mil e quatrocentos, arredonda a nota, 62 mil e quatrocentos, arredonda a nota, minas gerais agora, ora, 62 mil e quatro, alguém paga mais? Posso vender, posso vender, 62 mil e quatrocentos, parê, 63, 63, vem 64, 63 mil, está no automático, 10 segundos, hein, 64 mil, valeu, ora, 64 mil, Campo Grande, ora, 64 mil, está automático, estou autorizado, e 5 agora, valeu, ora, 65 mil, quem paga mais, quem paga mais, eu posso vender, eu posso vender, 65, última chance, vai nas redes sociais aí, 65 mil, liga mais, liga mais, foi, 65 mil, beleza? Lote número 16, agora, pessoal, lote número 16, nós temos aqui um cargo, 17, 23, Pátio Goiânia, vamos nessa almoçada, vamos embora, quanta oferta, 163 mil, é isso? Vamos embora, 163 mil, vamos embora, 163 mil e seiscentos, oferta, valeu, 163 mil, 163 mil e seiscentos, alguém quer pagar mais, é contagem, Vila Gerais, valeu, 163 mil e seiscentos, uma, 163 mil e seiscentos, alguém paga 65 ou não? 163 mil e seiscentos, eu posso vender, eu posso vender, 163 mil e seiscentos, pareu, liga mais, 163 mil e seiscentos, agradeço, 63 mil e seiscentos, liga mais, condicional, 163 mil e seiscentos. Seguimos com o lote número 23, agora, o 25,370, pessoal, sendo vendido no estado em que se encontra, algumas observações importantes aí, na descrição do lote, não é? Fiquem bem atentos com relação ao motor cadastrado, ao tipo do motor que foi trocado, substituído, certo? Mas é um bitruquezão, está na mão, 125 mil, oferta, 125 mil, oferta de Campo Grande, Alguém paga mais? 125 mil, 125 mil, quanto já oferta aí? 125 mil, alguém paga mais ou não? 125 mil, ninguém, 125 mil, alguém tem interesse, alguém paga mais ou não? 125 mil, atenção, Lilão, 125, ninguém, ninguém, 125 mil, agradeço, vou mandar um condicional, 125 mil. Seguimos com o lote número 33, agora, o 33 é um Mercedes-Benz, uma 413, uma Sprinter, vai com o bauzinho frigorífico, ela está em Goiânia, em Goiânia, vamos lá, 60 mil, quanto afenta? Valendo! Vamos para 60 mil, quem paga mais? 60, boa pro trabalho, vamos para 60 mil, vende não, 60 mil, vende 61 ou não? Vamos para 60 mil, eu posso vender, eu posso vender, 60 mil, quanto está no jeito? Vamos para 60 mil, parou! 60 mil! Liga mais, 60 mil, vai 10 segundos, última consulta por 60 mil, essa Sprinterzinha, ela é 2011, 2011, liga mais, posso vender, 60 mil, agradeço, condicional 60. Seguimos o lote número 39, agora, o Volkswagen, um 24, 280, parte o Goiânia, bom toda hora, hein? Bom toda hora, vamos nessa, Lilão, quanto vale? Vamos para 190, vamos para 190 mil, vem, Lilão, 90, 92, vai, Lilão, vamos para 190 mil, quanto é novo? Vamos para novo, vamos nessa, Lilão, 190, 190 mil, posso vender ou não? Vamos para 190 mil, atenção, Lilão, 190, parou, 190 mil, e aí, você está ligado? Por 190 mil, quilômetros, vocês viram na foto aí, tá? 190, parou, ninguém mais, é Bahia, por 190 mil, alguém quer pagar mais ou não? Alguém paga mais, 91, valeu, vamos para 191 mil, em 1, amigo, Lilão, vamos para 191, 93, alguém paga, e 3, valeu, vamos para 193 mil, em 95, agora, vamos para, Lilão, 193 mil, não perde, não, caminhão extremamente comercial, é 1, 280, 1, 24, 280, 95, agora, em 97, Goiânia, vamos para 95, 97, quem paga, quem paga, quem paga, eu posso vender, 197 mil, quem paga, 1, 195, é uma oferta, 2, e aí, ligue mais, preparados, 97, em 99 ou não, vamos para 197 mil, vem Lilão, 199, vai em 200 ou não, vamos para 199 mil, vou vender, 199, parou, 199 mil, e aí, você está ligado? 199 mil, contador valendo 10 segundos, vai perder, vai perder, 201 mil, valeu, vamos para 201, em 203 ou não, está no automático, 203, vamos para Lilão, 203 mil, vem Lilão, 203, 205, 205 e 7, quem paga, quem paga, quem paga, 205, liga mais, 205 mil, última chance, 207, Goianésia, 209, vai ver na rua, quanto custa, 207, vem 209 ou não, vamos para 207 mil, parou, posso vender, 207, 9, 209 mil, liga mais, liga mais, 209, agradeço, 211, 11 mil, vem 13 ou não, vamos para 211, vem 13 ou não, vamos para 211 mil, vamos para 211 mil, parou, 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 211, última chance, 211, 13, vamos para 213 mil, sim, vai Lilão, pega no brilho, 213, agora valeu, vamos para 213 mil, quem paga mais, quem paga mais, 213, fechando, 213 mil, e foi, vendi, condicional está pertinho, ô John, olha aí para mim, seguimos com o lote número 40 agora, lote 41, Tector, 9,190, vamos ver aqui as observações do pátio lá de São Carlos, Andriele, o que ela fala? Pessoal, é o seguinte, tem 77 mil km, 77 mil km, o Tector funciona, pneus meia-vida, farol dianteiro esquerdo quebrado, não é um detalhezinho aí do pátio São Carlos passando para vocês, vamos lá, 184, é isso? Valor de tabela é 270, 3 quartos, bom, hein? Hã? Bom, com o balzinho, 77 mil km, pouco rodado, pode montar toda hora, toda hora, pode montar toda hora, 186, valeu, 86 mil, vem Lilão, vendendo a 68 da tabela, vamos para Lilão, 188, quem paga, 81, agora Ribeirão Preto, valeu, vamos para 188 mil, vamos para 90, São Paulo agora, obrigado, vamos para 190 mil, vem 92 ou não, vamos para 190 mil, posso vender? Eu posso vender 190, vamos para 190 mil, vem Lilão, vamos para 190 mil, bolzinho montado, vamos para 190, 92, Uberlândia, 94 é São Paulo, 94 mil, 94, 96, valeu, vamos para Miguel, eu tenho 196 mil, 98, alguém paga ou não, vamos para 196 mil, posso vender? Eu posso vender 196, uma, 200, valeu, vamos para 200 mil, Ribeirão Preto, 200 mil, quanto já, vamos para 200 mil, vou vender, 200 mil, vem 202, olha o interior, olha o vídeo que o bate fez, olha o interior, 202, valeu, vamos para 202 mil, e 4 agora, São Paulo, 204, vem BH, vamos para Rio Beirão Preto, vamos lá, 204 mil, quem paga 206, posso vender? 204, parou, 204 mil, e aí, você está ligado? 204, última consulta, 77 mil KM, 206, valeu, BH, vamos para 206 mil, preparados ou não? 206, corta para cá, DJ, vou ligar o contador, fica por conta de vocês, no automático, o caminho é novo, pouco rodado, 77 mil KM, vai com o baúzinho montado, 206 mil, última chance, última chance, parou, bem, segundos valendo, 206 mil, liga mais, liga mais, 206, agradeço, 206 mil. Foi, Belo Horizonte, condicional 206. Pessoal, lote número 41, o equipamento, hein? É o equipamento, é uma New Holland, uma TL, uma B95B, 477 horas de uso, nova, nova, boa toda. 78, não, bora, 276 mil, posso vender? 78, quem paga, quem paga, zerada, é zerada. Uma, bora, para comprar uma nova, com zero horas, vai gastar 400 conto, tá bom? Então é melhor, máquina é o seguinte, a 2024, é igualzinha essa aí, 2022, sem tirar nem pôr, é a mesma, só essa tem 470 horas, a nova tem zero horas, é 400 mil conto. Compensa gastar 100 mil a mais, equipamento de trabalho, compensa, aí é contigo. 280, bora 280 mil, vem Lilão, bora 280, bora 280 mil, vem comigo Lilão, 280, uma, 280 mil, duas aí, preparados, 82, agora São Paulo, 84, bora Arthur Nogueira, bora 284, olha o plástico no banco, pelo amor de Deus, 86, agora valendo, 286 mil, 86, eu vou vender, 86, 88, quem paga, 286 mil, uma, 286 mil, duas aí, Liga mais, 86, parou, 88, preparados, preparados, para mim, deu preço, eu estou autorizado, autorizado, 288, vou deixar 10 segundos, tá precisando do equipamento, compra, é aquilo que você vai se arrepender depois, não, devia ter comprado, é aquela história do leiloeiro, né, é aquela história, os 400 mil que eu te falei, compra nova por 400, às vezes é melhor, vamos embora, 290, valendo 10 segundos, o preço agora é com vocês, vamos embora, 290, parou, 92, preço é com vocês, hein, tá no automático, 292, última chance, 292, eu agradeço, 292 mil, e, venda, 292 mil, obrigado, e, Mitinga, São Paulo, levou, lote número 44, lote número 44, um Tector 11, 190, parte o Goiânia, vamos ver o que o seu Pedro fala, peraí, peraí, certo, tem que pôr a bateria então, só tem uma bateria pequena, né, a ponte que ele fala que ele coloca uma bateria nossa, né, pra poder funcionar, mas funciona o caminhão, detalhe no para-choque, os pneus estão calçados de pneus, carroceria fraca, ele falou, a carroceria de madeira, tá com aquela gaiola em cima, né, acoplada, né, pra transporte de gado, vamos lá, 11,190, Tectorzinho, 21,22, pouco rodado, 93 mil quilômetros soldados, vamos nessa leilão, 192, é isso, é isso, 280 é a tabela dele, hein, 280, quem paga mais, vamos nessa leilão, 94 agora, valeu, vambora, 194 mil, vem leilão, 94 e seis, vambora leilão, 96 mil, 98, aí 200, não, vambora 200 mil, quem paga, quem paga, quem paga, 200, valeu, 200 mil, Joviane, 202, valeu, 202 mil, vem leilão, 202, 204, alguém paga ou não, 204 mil, Jami, 204 mil, posso vender, eu posso vender, 204, vem leilão, 206, perneu, é Goiânia, 206 mil, vem 208, 8 mil, valeu, vambora, 208 mil, hein, leilão, 208, em 210, vambora, 208 mil, parou, 208, e aí, preparados, 208 mil, paga 210, Goiânia, vai perder, 208 mil, última chance, 208, liga mais, 208 mil, vambora, 10 segundos aí, valendo, é a última consulta, por 208, liga mais, 210, agora, vambora, leilão, tá no automático, Joviane, tem que ser rápido, tem que ser rápido, vem 12, 212, agora, valeu, Joviane, 212 mil, vou vender, 212, 12, 14, alguém paga, 212, liga mais, 214, e aí, cê tá ligado, 214 mil, liga mais, posso vender, 214 mil, 16, agora, 216, vai em 18, vai em 18, 216 mil, vou vender, 216, é a última chance, 216 mil, liga mais, 216, agradeço, 216, e, vendi, 216 mil, pode colocar como venda aí, 52, ótimo, 52, vem pra tela, o 52, um BHzão, vambora, o BH, um 160, aqui é a máquina, pai, aqui é a máquina, vamos lá, o BHzão, aqui, um 160, aqui aguenta, vambora, quanto, oferta, 120 mil, 120 mil, quanto, vamos nessa, leilão, desconsidere lá o orímetro, né, pessoal, pouco experiência aí no pátio, acabam colocando errado, vambora, 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 120 mil, 120 mil, 120 mil, reais, alguém paga mais ou não, vambora, 120 mil, 120 mil, posso vender, posso vender, 120, 120 mil, Juína, Mato Grosso, vamos mandar o condicional, vai em 22 ou não, 120 mil, parou, ninguém mais, 120, agradeço, 120 mil. Condicional, obrigado, 57, lote 57 agora, é um 7630, pessoal, que é o seguinte, trator, líder de vendas, você vai nas exposições, você vai nas exposições, aí você vai lá no stand da New Holland, tem lá aqueles tratores mais modernos, os T7, T8, os T6, aí até temos para vender hoje, né, mas chega lá no cantinho, está o 7630, toda feira que você vai, você vai ver o 7030, porque ainda hoje é o trator mais vendido aí da linha, ah, New Holland, o 7630, trator, pouco mais de 100 cavalos aí, baita tratorzinho operacional, ah, dois mil e vinte, tem só mil e oitocentas horas, pode montar que esse trator está totalmente operacional, o cliente compra conosco, vendendo conosco, comprou tratores novos e está vendendo, mil e oitocentas horas somente, tem dono, está no pelo, olha aí, até manual, até manual, vambora, Leilão, vamos nessa, cento quarenta e sete, mil valeu, vambora, cento quarenta e sete, vem Leilão, quarenta e nove, quarenta e nove, agora valeu, vambora, quarenta e nove, cinquenta e um mil, vem Leilão, cinquenta e três, pode montar, toda hora, cinquenta e três mil, quem paga mais, quem paga mais, cinquenta e cinco, para o Pebas, quem entende, quem conhece, sabe, o 7630, é o vinte e quatro, duzentos e cinquenta, Volkswagen, é a mesma coisa, é o jato, é a mesma coisa, é o Mercedes setecentos e dez, vambora, cento e cinquenta e nove, vem Leilão, cinquenta e nove, vai mais, sessenta e um mil, quem paga, vambora, cento e cinquenta e nove mil, eu posso vender, cento e cinquenta e nove mil, pula, moçada, cento e cinquenta e nove mil, e aí, preparados ou não, vambora, cento e cinquenta e nove mil, vou vender, cento e cinquenta e nove, vambora, 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 Rua quanto custa, valendo R$ 159 mil, vai no automático Riga mais R$ 159 mil, agradeço R$ 159, parou Paropeba R$ 159 E Foi, vendi condicional R$ 159 mil Lote número 70 agora, lote número 70 É o Estralhos R$ 1.480 Novo bom toda hora 2021-22 É Pátio Cuiabá Vamos embora Mato Grosso, vamos nessa R$ 306 mil, valeu Paraná Valeu Dudu, vamos embora Paraná R$ 306 mil R$ 306 mil, R$ 308 mil Alguém paga ou não, vamos embora R$ 306 mil, posso vender R$ 306 mil, vem comigo Leilão R$ 306 mil, tá na hora Vamos embora R$ 306 mil, tucado Olha aí o traçadão, R$ 480 Cavalos, R$ 306 mil Custo-benefício desses Estralhos Olha o custo-benefício desses Estralhos Por R$ 306 mil Tá comprando um caminhão R$ 480 Cavalos, pouco rodado 2021-22 por R$ 306 mil Alguém paga mais ou não, valendo R$ 558 é a tabela R$ 558 é a tabela, chama atenção R$ 558 é a tabela Hora da matada, vamos embora R$ 306 mil Última chance Última chance R$ 306 mil Pode pagar toda hora R$ 306 mil Liga mais, parou Posso vender R$ 306 mil Agradeço R$ 306 mil Vendi um continãozinho bom Próximo Seguimos com o lote número 105 Lote 105 Invecozinho Deile É um Deile É Pátio São Carlos também Vamos lá Observações do Pátio agora Vamos lá Andriele O que fala desse caminhãozinho Lote número 105 Funciona Pneus traseiros Trocar Pneus dianteiro Meia vida Tá Os traseiros estão ruins E o dianteiro Ainda anda Ainda anda um pouco Certo R$ 119 mil Oferta valendo Vamos lá R$ 119 mil R$ 119 mil Isso é bom pra fazer entrega em São Paulo Vamos lá R$ 119 mil R$ 126 mil KM pouco rodado Caminhãozinho utilitário Com 5 anos de uso Pouquíssimo rodado R$ 119 mil Alguém paga mais? R$ 119 mil Vem comigo Lilão R$ 119 Vamos nessa Vamos lá R$ 119 mil Vem Lilão Vamos lá R$ 119 mil Posso vender Eu posso vender R$ 119 Em R$ 120 Vamos lá R$ 119 mil Uma R$ 119 mil R$ 119 mil E aí R$ 119 mil Ninguém mais R$ 119 mil Posso vender Eu posso vender R$ 119 mil Vem comigo Lilão R$ 119 mil Fechando É Campo Grande E Vendi R$ 119 Próximo Vamos embora Lote número 128 Estrales um 480 Mais um bom toda hora novo Vamos embora Lilão 2021 22 Agora o videozinho está no site Olha aí R$ 216 mil KM soldados É novo R$ 304 Olha eu Vem Brasília R$ 306 Agora perdeu R$ 8 Quem paga R$ 306 mil Vanilão R$ 306 Uma R$ 306 mil R$ 12 Aí Liga mais Para Posso vender R$ 8 Agora valeu Vamos embora R$ 310 R$ 310 Vem 12 Vem 12 Vem 12 ou não Vamos embora R$ 310 mil Vem 12 ou não R$ 310 Liga mais R$ 310 mil Está com a bomba hidráulica Está com a bomba hidráulica R$ 318 Vai 20 R$ 318 R$ 310 mil R$ 310 mil R$ 310 mil R$ 310 mil Vendi R$ 310 mil R$ 310 mil R$ 310 mil R$ 310 mil